Em áudio e vídeo, comentário no Jornal da Manhã de Carlos Andreasa. Bom dia, Andreasa. Bom dia, povo do Jornal da Manhã. A estratégia de Lula é um espanto de clareza. Esperar que ele indique seu Luloposte antes da declaração formal de sua ineligibilidade é não haver entendido coisa alguma. O ex-presidente precisa de Marcos, precisa ser inelegível oficial para alimentar a narrativa de perseguido. A marcha em apoio a seu pedido de registro de candidatura é evidência do show há muito armado e desdobrado. Uma rave, na verdade. Adiante, uma vez oficial e pública a sua ineligibilidade, novo espetáculo terá vez, palco para mais um ato de vitimização do perseguido político. Depois, excluído pela tal elite, ungirá Fernando Haddad, o cavalo, que será Lula, Lula, Lula. O ex-presidente estica a corda mesmo, judicializou a disputa político-eleitoral, politizou o processo judicial. Se conseguir colocar Haddad no segundo turno, terá vencido. Creio que conseguirá. Considero que a capacidade de transferência de votos de Lula será suficiente para alçar Haddad à rodada final. Porém, mesmo quem discorda dessa força, outra coisa a hora não faz que cultivar essa expectativa. é o sinal mais desesperador de que somos reféns da estratégia de um preso. Notem, por favor, que, nesta análise, não falo de vitória eleitoral de Fernando Haddad. Considero suas chances de ir ao segundo turno tão grandes quanto pequenas as de que, afinal, vença. falo, pois, de vitória política de Lula, caso consiga, preso, colocar seu Lula poste no segundo turno. Muitos lembram, para desqualificar as chances de Haddad, da eleição municipal de 2016, em que foi derrotado. Era, no entanto, um outro Brasil. A Lava Jato desnudava somente o PT, que ainda não havia lambido os outros partidos. Desde então, houve a queda de Aécio Neves e as denúncias contra Michel Temer. Especificamente em São Paulo, a gestão vergonhosa de João Dória, afinal, arrasada por sua renúncia para concorrer ao governo do Estado, teve efeito positivo sobre o modo como o eleitorado paulista vê Haddad. A conjuntura é favorável para a sua reconstrução em São Paulo e para a sua invenção no restante do Brasil. Carlos Andreasa, para a Rede Jovem Pan.